A tarde desta quarta-feira foi movimentada na Agência do Trabalhador de Pato Branco. Isso porque aconteceu o primeiro Feirão do Emprego. Duas empresas realizaram entrevistas de emprego com as pessoas interessadas. O modelo adotado pela agência foi aprovado. Para nós é importante essa nova forma de fazer as entrevistas, porque otimiza muito o tempo da empresa. Antes nós demoraríamos em torno de uma semana para entrevistar 10, 15 candidatos e hoje em 3, 4 horas a gente termina as entrevistas. Eu acho que tem um contato mais próximo com o trabalhador e a partir desse momento fica mais otimizado o tempo da empresa. Para nós foi muito bom esse novo modelo de entrevistar os possíveis candidatos. O diretor de desenvolvimento econômico conta que a ideia do verão foi boa. De acordo com ele, Pato Branco vem ganhando destaque na geração de emprego e renda. Estamos muito empolgados nesse primeiro evento nosso, nesse primeiro projeto. Tivemos um saldo muito positivo, ficamos muito felizes através da divulgação da nossa TV Sudoeste que bem informou a população e vieram em massa. Nós estamos muito felizes, assim esperamos que nos próximos eventos também venham a população que é a esperança hoje, a geração de emprego e renda. A gente sabe dos momentos difíceis em qual vive o país e a gente tem que criar essas perspectivas. E o Estado do Paraná vem demonstrando isso, a nossa cidade, através do ranking das qualificações. Pato Branco está já pontuando nos top na geração de emprego e renda e é isso que nós estamos fazendo junto à administração municipal, cada vez mais fomentando o desenvolvimento da cidade através da geração de emprego e renda. Anderson de Oliveira foi um dos candidatos a uma vaga de emprego a ser entrevistado nesta tarde. Para ele, um local específico para procurar trabalho facilita bastante. Facilita mais porque a pessoa já vem até aqui em busca dessa oportunidade, né? E como estão abrindo oportunidades cada vez maiores aí, eu acho que fica bem mais fácil mesmo. Ele ressalta que quem quer trabalhar, oportunidades não faltam. Se você quiser trabalhar, tem. Isso é fato. Se você quiser trabalhar, tem. Tem bastante vaga aí. O responsável pela Agência do Trabalhador orienta empresas interessadas em realizar os processos de contratações com o auxílio do órgão. Pedimos então às empresas que procurem a Agência do Trabalhador para que façam a divulgação e voltem ao formato antigo que já era feito, né? Nesse estilo de projeto de ter o contato direto com o trabalhador. Que isso é importante para até fazer análise, o filtro do trabalhador, para ter um feedback geral de se ele vai mesmo desempenhar a função ou não. Então esse formato é muito importante até mesmo para a empresa quanto para o empregador que nos momentos atuais da dificuldade, às vezes torna-se complicado que o trabalhador vá até a indústria, até a empresa para fazer a primeira seleção. Então é um ponto importantíssimo de ter um acesso mais fácil para o trabalhador também.